No Rio de Janeiro, não importa onde você esteja, Baixada Fluminense, Centro do Rio, Região dos Lagos, Região Serrana, eu vou ter dicas de eventos, shows, teatro e muito mais pra você, aqui, agora, no TVP Cultura. Se você estiver aqui na Baixada, eu convido para o festival Bora Rio Stand-Up Comedy. O renomado comediante Paulinho Serra, que já trabalhou em emissoras como Globo e MTV, dirige o projeto por todo o país. Agora, chegou a vez de Nova Iguaçu. Com grandes convidados do stand-up e imitadores de peso, o festival irá ocorrer nos dias 14 e 28 de novembro. E também no dia 12 de dezembro, às 21 horas. Os ingressos custam em torno de R$ 22,00, podendo aumentar na virada do lote. Olá, visitar também, minhas noites de humor lá, Bora Rio, porrada de lugar do Rio, tem coisa pra caramba, vocês vão ser muito bem-vindos. Quem quiser, só chegar na bilheteria e falar que eu dei dois convites, que tá no Clube do Minhoca, o Paulinho falou pra vir de graça, que vai arrumar a maior confusão. Ainda sobre o stand-up, outro comediante renomado que vai fazer shows na Barra da Tijuca e em Petrópolis é Fábio Rabin. Rabin, que vem com a sua turnê do show, Tá Embaçado, ficou muito famoso por seus vídeos com piadas do cenário político atual. Fábio Rabin se apresenta no Teatro Santa Cecília, em Petrópolis, no dia 13, e no Teatro Bradesco, no dia 14, às 21 horas. Os ingressos variam de R$ 35 a R$ 50, a classificação é de 16 anos. Aí foi pros Emirados Árabes, né? Falou pro príncipe, mas verdades, mano. Eu tô sabendo que você matou o jornalista! Como é que faz? Ainda em Petrópolis, nesta sexta e sábado, a Feira Deguste vai promover um festival de músicas. Afim de homenagear músicos consagrados, a feira vai contar com grandes covers de artistas como Cazuza, Capital Inicial, Scorpions e muito mais. Além dos musicais, também tem a Feira Deguste, que conta com o melhor da culinária e da cervejaria de Petrópolis. A Feira Deguste vai acontecer nestes dias, 8 e 9 de novembro. A programação tem início às 14 horas e a entrada é gratuita. Já na região dos lagos, o Circuito Bohêmio segue para Cabo Frio. No bairro da Passagem terão quatro palcos diferentes, todos com homenagem ao melhor do samba. O tributo vai contar com bandas como Max Prats, Barba, Cabelo e Bigode, Daniel Monteiro, James e Banda. Também irá contar com o melhor da gastronomia local. O Circuito Bohêmio de Cabo Frio acontece nestas sextas, 20 horas, e a entrada é franca. Para saber de muito mais eventos culturais e demais assuntos, acesse tvprefeito.com. Ótimos eventos e até semana que vem! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti